Canal A Plenitude do Louvor Quantos sinais aparecem no céu Aparecem na terra Aparecem no mar Quantos sinais que a Bíblia prediz E eu muito feliz posso confirmar Quanta maldade nos corações Quanto pecado em todo lugar E os sinais que eu vejo agora Dizem que é hora de Jesus voltar E os sinais que eu vejo agora Dizem que é hora de Jesus voltar A Bíblia prediz os rumores de guerra Eles estão lá A Bíblia prediz os tremores de terra Isso também chove A profecia que a Bíblia encerra Diz que Deus não erra Tudo vai ser cumprido A profecia que a Bíblia encerra Diz que Deus não erra Cristo já vem aí Eu vejo um homem em total desespero Buscando dinheiro pra ser feliz Eu vejo a fome Eu vejo a fome Azulando países Em suas raízes Ruindo estão Vejo a mistéria A idolatria A feitiçaria E a prisão Estes sinais Indicam por certo Já está bem perto Nossa redenção A Bíblia prediz os rumores de guerra Ele desceu a mim A Bíblia prediz os tremores de terra Isso também chove A profecia que a Bíblia encerra Diz que Deus não erra Tudo vai ser cumprido A profecia que a Bíblia encerra Diz que Deus não erra Cristo já vem aí O que a Bíblia é одна Diz que Deus não erra Fora a Bíblia encerra Ele desceu para si